Ui, segure firme! Vai ser uma viagem bem agitada! Gente, a onda! Eu faria, mas vou precisar das duas asas pra me segurar firme aqui! A rainha tá aí! Caramba, tem uma tempestade vindo na nossa direção. Você tem certeza, Capitão Finn? Senhorita Sanches, precisamos de uma turbo mega super velocidade! Pode deixar! Por que você tem que deixar o tão assustador? Não! Eu tenho que transformar tudo numa aventura!